É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um mandelão Te ter aqui comigo, isso é bom demais Eu já tô envolvido e na cama cê faz Te ter aqui comigo, isso é bom demais Eu já tô envolvido e na cama cê faz Mulher, mulher Com carinho, ela joga olhando pra mim Fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim e chegando o parinho Ela joga olhando pra mim e fazendo bonitinho Com carinho Ela joga olhando pra mim e fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim e chegando o parinho Ela sobe olhando pra mim e fazendo direitinho Com carinho Ela joga olhando pra mim e fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim e chegando o parinho Ela joga olhando pra mim, fazendo bonitinho Com carinho Ela joga olhando pra mim, fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim, instigando o parinho Ela sobe olhando pra mim, fazendo direitinho E aí mulher, pode ficar à vontade, tá? Essa é mais uma dele, DJ Fernando Júnior, sempre inovando Te ter aqui comigo, isso é bom demais Eu já tô envolvido e na cama cê faz Te ter aqui comigo, isso é bom demais Eu já tô envolvido e na cama cê faz Mulher, mulher Com carinho Ela joga olhando pra mim, fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim, instigando o parinho Ela joga olhando pra mim, fazendo bonitinho Com carinho Ela joga olhando pra mim, fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim, instigando o parinho Ela sobe olhando pra mim, fazendo direitinho Com carinho Ela joga olhando pra mim, fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim, instigando um parinho Ela joga olhando pra mim, fazendo bonitinho Com carinho Ela joga olhando pra mim, fazendo gostosinho Ela desce olhando pra mim, instigando um parinho Ela sabe olhando pra mim, fazendo direitinho